Roubou o açude ali pra cima, não sei de quem foi. Olha o tanto que tá, ó. Onde é que tá? Quase chegando aqui na minha casa já, olha. Olha pra ali, olha. O açude tá, preta, preta. Ali o dedo que me ligou, pedindo pra eu sair de casa, que o açude tá roubando. O menino sabe qual é? E aí ainda tem chuva pra frente ainda, viu? Mas se mais repiscar por causa das minhas coisas, ele errou a moto, ele... Pra depois, ninguém pode defender tudo, né? Deus tomou de conta do resto. Ai, meu Deus do céu. Roubou o açude, não sei qual foi. A Leodete que me avisou, ligou pra mim, que me avisou que tinha roubado o açude. A Raimundo Pereca ligou pra lá, que tava roubando o açude. Ninguém sabe qual é o açude. Olha aqui, água tá quase chegando aqui na minha casa já. Olha. Tá desceu o pé de pau, o pé de caju. Tá desceu bastante coisa. A Matemar levou por causa das minhas coisas pra lá. Pelo menos os documentos. Remédio. É isso, mas se Deus quiser o resto, Deus vai tomar de conta, vai segurar minhas coisas. Deus, Nossa Senhora. E aí, pessoal, a peiguinha pequena, oi. Olha o tamanho, olha o tamanho. Olha o olho. Olha aqui debaixo, oito e cinco, ó. Passando um metro e oito e cinco pra cá. Tem gente, grande, vem. Tá. Tchau. 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 Tchau.